Muitas ruas e muitas árvores, porquê as ruas? Nascem árvores, mas há muitas barreiras e videiras. Eu gosto de uma, só gosto de ser sem grainha, não é gosto de estar boa. Ai gente, que é a Sofia grainha. Agora o Manel, quando estávamos a falar sobre as uvas aqui na manta, ele disse que era uma uva. Sim, disse, a Sofia é uma uva, lá a Sofia é uva. Isso é isso, mas eu não sou uma uva, sou uma pessoa. Sim, há um que chama-se trovão, uma Sofia. Um uva, um trovão. O que tu achas? Não sei, não sei, mas não sei. Foi magia. Umas têm a semente não há, e outras são, mas o filho não têm a semente não há. Então o que acontece a semente não há? Não, não sou mim. Se calhar as minhocas, se calhar as minhocas conseguem. Ao demais tu és muito esperto. Tantos dias consegues-te. Hoje... Hoje estamos a falar do vale da roda também. Pois... Consegues. E aí Briana.